Partia sem saber voltar Sentia o que é doer, silenciar Na vida tudo ou nada, vingança e fé Queria guerra ou nada, seria guerra No altar do trono de rei Madeira de ouro Faz criar a mais alta lei Dobrar o mar poder de fogo Vento de terra, campo de mato ouro Verde de serra, rancho de gado novo Vento de terra, campo de mato ouro Verde de serra, rancho de gado novo Vento de terra, campo de mato ouro Verde de serra, rancho de gado novo Tempo de estar aqui, tanto pra se sonhar Grande é o existir, toda gota é mar Vento de terra, campo de mato ouro